Sou o poeta Marciano Medeiros e vou declonar minha mais recente poesia intitulada Lembranças da minha infância. Mas antes, se inscreva no canal MBM Produções, dê o gostei, clique no sininho e receba as notificações. Lembranças da minha infância Não esqueço a chuva fina Vejo o lençol de neblina umedecendo o torrão Lá de Serra de São Bento Onde o barulho do vento provoca recordação Um cenário colorido brota no tempo florido do roseiral do passado Essa emoção traz a soite Lembro os pés de boa noite Fico de rosto molhado Recordo do avô paterno Também revejo o materno Dois mestres de substância E o pavão misterioso Um deles esplendoroso Declamou tendo elegância Vejo um caminhão de feira Gemendo em plena ladeira Repleto de agricultores Repleto de agricultores Escuto as cabras E o ensai Arquivei no sentimento Vendia broas de trigo Sem recear o perigo Buscava o nosso sustento Diviso Diviso uma mãe novinha Em nossa casa branquinha Atendida por parteira Ela feliz Ela feliz Quase pula Beijando a filha caçula Que nasceu Linda e faceira Não esqueço As mil pendengas Das numerosas arengas Com irmãos E com irmãs Depois todos Se acalmavam E as confusões Terminavam Das noites Para as manhãs Histórias De assombração Velhas lendas Do sertão Contadas Me davam Abalos Tive um medo Peçonhento Quando alguém Falou atento Sobre os zumbis Dos cavalos Lembro Das festas Juninas Com fogueiras Pequeninas Nos terreiros Coloridos Ficou Imortalizado O cheiro Do milho assado Presente Nos meus sentidos Ouço As vozes Das novenas Onde em tristes Cantilenas Rogavam Com força Jesus Eu ficava Meditando Sobre os parentes Rezando Pedindo a Deus Paz e Luz Nos muitos banhos De açude Arriscamos A saúde Em manhãs Ensolaradas Pois no meu grupo De amigos Ninguém Ninguém temia Os perigos Das águas Contaminadas No futebol Com os primos Quantas vezes Discutimos No poeirão Do terreiro Nas tardes Maravilhosas As derrotas Vergonhosas Eram culpa Do goleiro Tinha circo Na cidade Havia Publicidade Num velho Carro de som Eu nunca Pude assistir Nem as piadas Ouvir Do palhaço Que era bom A seleção Brasileira Vencer Na pátria Estrangeira Me fez Ficar animado O pranto De 82 Eu pude enxugar Depois Vendo o Brasil Destacado Outra Lembrança Singela Foi quando Assisti Na tela De uma TV Preto e Branco O Senna Ser campeão De Fórmula 1 Com emoção A sorrir De modo fraco Hoje O povo Está mudado Só vive Conectado Porém Mantendo A distância Por isso Me aproximei E num celular Contei Lembranças Da minha infância Tchau 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 Tchau